E agora nós vamos retornar hoje a um local em que já estivemos na semana passada na esperança de que um buraco tivesse sido fechado. Mas, adivinha? Nada. Absolutamente nada foi feito. Leandro Santiago está no local, vai trazer os detalhes pra gente. Me conte aí, o que é que está acontecendo? Mover alguma palha pra resolver essa situação, meu querido Leandro? Olha, papito, dizem que uma imagem vale mais do que mil palavras, né? A gente esteve semanas atrás aqui pra conferir a história do buraco na Belmiro Amorim, que é uma das vias de acesso pra quem está na Santa Lúcia, vai pra Durval de Góis Monteiro. O buraco já era grande e a gente viu aqui que o buraco não só continua, como agora está mais profundo, deu uma largadinha e a situação é essa. Essa é uma via de grande movimento aqui na Santa Lúcia. Nós estamos a poucos metros da Durval de Góis Monteiro. Então, passa caminhão. Vai passar agora caminhão da autoescola, caminhão de grande porte. Vai passar carro, vai passar caminhão, passa moto. Enquanto a gente esteve aqui, antes da gente entrar no ar, a gente viu vários carros desviando, mas muita gente indo devagar, quase batendo com moto. Tá aí, ó, motociclista falando aqui da situação ruim. Ó, caminhão não teve outro jeito, vai ter que passar em cima do buraco. Olha só o problema aqui. Fica o ônibus lotado, tá passando agora. E assim fica essa situação. Olha aqui, moto, carro, todo mundo dividindo o espaço pequenininho que fica por causa desse buraco enorme, que não era pra estar aqui numa via de grande movimento aqui na cidade. Olha aí a imagem da semana passada. Dá até pra você comparar aqui no caso, ó. Olha como é que o buraco aumentou, mas a situação continua tão difícil quanto era antes. E tem um detalhe, a gente havia falado naquela época sobre também o esgoto que existe aqui. Isso aqui, tudo que você tá vendo aí é esgoto. E agora, ao contrário da outra vez, a gente tá sentindo aqui um mau cheiro muito forte. Mas muito forte mesmo. Tá difícil até ficar pertinho. A gente estava um pouquinho mais distante por causa daquele caminhão que passou agora. A gente teve que se aproximar um pouco mais, mas é um cheiro muito complicado, muito difícil ficar sentindo isso, ó. Olha o malabarismo que os carros têm que fazer, a moto tem que fazer. Ó, o caminhão parou aqui na frente, não vai ter outro jeito, vai ter que cair no buraco, porque não tem espaço pra ele passar. Olha a situação complicada, ó. O caminhoneiro passou, pronto, seguiu a viagem. Mas é esse o tormento pra todo mundo que fica. Ó, o caminhão vai passar aqui agora. Passou em cima, teve que fazer isso. E assim vai, todo mundo em uma via de grande movimento. É uma via conhecida, então não dá nem pra dizer que prefeitura, BRK, não conhecem esse local. Casal, olha, o carro vai passar aí. Passou em cima, espalhou esgoto e, no caso, fica com risco de grande prejuízo. É a situação, Papito. E olha, é importante que se diga mais uma vez, toda essa rua aí, bastante movimentada, a gente tá mostrando mais uma vez de novo, passou por obras de recapiamento asfáltico recentemente, acredite se você quiser. Ou seja, dinheiro público, o seu dinheiro, o nosso dinheiro foi gasto aqui em uma obra que todo mundo está vendo que não resolveu absolutamente nada. Fizeram uma obrinha aí, sabe, de qualquer jeito, tá, a toque de sino e repique de caixa, essa aqui é a grande verdade, pra comer o dinheirinho público. Tá aí, ó, olha a prova. Eu quero ver se vão esperar acontecer um acidente grave nessa via movimentada. Sobretudo à noite, você viu aí o tamanho do asfalto, a quina do asfalto, gente, né, isso pra acontecer, pra derrubar um motociclista, pra quebrar um eixo de um carro, de um caminhão, sabe? Essa conta tem que ser enviada para a dona prefeitura de Maceió, que faz vista grossa, que só tem olhos para a parte nobre da cidade, né, lá na Ponta Verde, Pajussara e Jatiuca. E esquece simplesmente de uma via como essa, extremamente movimentada, que dá acesso a outra grande via também, que é a do Valde e Gos Monteiro. Fala, Leandro, você quer complementar, por favor? Deixa eu dar só mais um detalhezinho, porque a rua aqui do lado, que cruza com a Belmira Morinha, lá, tem a placa ali, a rua pavimentada pelo programa Maceió Pressa. Só que pressa também as pessoas têm por aqui. Agora, qual é a pressa que se tem aqui para resolver esse problema do buraco da Belmira Morinha, que a gente não sabe, não é tão pressa assim. Enquanto isso, vai seguindo o malabarismo de carro, de moto, de caminhão, de bicicleta, todo mundo tentando, disputando o pedacinho que ficou por aqui. Pelo menos, a via é de mão única, já ameniza um pouco o problema, já não é um problema tão grande. E a gente vê que a maioria das pessoas, como passa aqui direto, então já conhece esse buraco e já desvia. Mas sempre tem alguém que é desavisado, não é culpa da pessoa, e acaba caindo no buraco. E a gente fica sujeito a uma tragédia. Aqui, no caso, um problema com o carro, problema com o caminhão, prejuízo. Depois, quem vai pagar? Essa é a dúvida, né, Papito? Pois é, e eu vou dizer uma coisa para você, viu? Para você que está agora me acompanhando. Com pressa, nada presta. O que adianta fazer uma obra com pressa, porque Maceió tem pressa, e fazer mal feito? Faça devagar, faça com responsabilidade, com dinheiro público, faça bem feito, para não acontecer o que está acontecendo aqui. Estou falando de uma avenida, de uma rua bastante movimentada, minha gente, mais uma vez, que foi e que passou por um processo de recapiamento asfáltico. A própria placa da Prefeitura informa que meses depois está aí com esse buraquinho, não. Isso aqui, isso aqui é um absurdo, isso aqui é o tamanho do rombo. Isso aqui, olha o tamanho do rombo aqui, olha. Será que essa quina do asfalto aqui não é o suficiente? Olha só como os veículos passam nesse momento. Parece simples, né? Um probleminha simples de resolver e não fazem por quê, Papito? Atenção, vai ganhar um Fusca quem conseguir adivinhar. Por que não tem, sabe, vontade de fazer? Sabe, por que não tem competência para fazer? Porque prefere viver num mundo encantado de Bob nas redes sociais. Vive em Nárnia. Eu queria morar na propaganda da Prefeitura. Queria. Ah, se eu queria. Outra coisa que também me chamou a atenção aqui, a produção está me chamando a atenção. Olha, cadê a calçada? Fazem o asfalto e não fazem a calçada, né? O passeio público, será que foi também destruído na obra? É uma perguntinha que a gente deixa no ar, né? Esqueceram até o banheiro público aqui, né? O banheiro químico. Acho que foi da obra, né? Podia botar aquela placa que está lá. Mostra a placa aí de novo. Mostra a placa. Quem é que está na cinegrafia aí? Quem é o repórcio cinematográfico? Mostra a placa. Mostra aí, Zé. Olha aí, ó. Rua pavimentada pelo programa Maceió Tem Pressa. Conte a do papagaio, porque essa eu não aguento não, viu?